Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu acho que todo homem ou mulher deve ser valioso, cuidar da aparência não é uma questão de estilo, de opinião, é uma questão de higiene, de necessidade, principalmente eu como ator tenho que cuidar muito da minha aparência, trabalho com isso, trabalho com a imagem, trabalho com o desforço. Uma idade saudável, né, que você se preocupou com a sua aparência de uma forma bacana, assim, de uma forma cotidiana, eu acho isso bacana. Eu acho que não tem nada de mais o homem fazer assuntos, fazer desesperos, tirar um título, acho que todo mundo deve se cuidar, mesmo, principalmente por causa de saúde e risco. Eu acho que o homem tem que se cuidar sim, eu adoro o homem que se cuida, e ele tem, pode, gente, se a gente pode, mas as mulheres não, porque eles não? Entendeu? Desde que cuidem bem da gente, quem vai dar bem a gente, pode tudo. Eu sou um cara totalmente anti, anti excesso de estética, assim, seja ela feminina ou seja ela masculina. Acho que uma idade é uma palavra muito difícil, porque se você passa um pouco do limite, eu acho que tanto a mulher quanto o homem, eu acho que é um pouco chato. As pessoas têm que aprender a se aceitar mais como são, né, tendo a idade que tem, tendo o corpo que tem, a felicidade é isso. Eu sou um cabelo, eu vou em cabeleireiro pra cuidar do meu visual só pra novela, senão eu corto o cabelo em casa.